Bom, o nosso curso, o nome do nosso curso é Ideologia e Reprodução a partir do Pensamento de Karl Marx e de Luís Altser. Nós dividimos o curso da seguinte maneira. Primeiro, só uma apresentação rápida de Marx e Altser. Depois, aí a primeira parte de fato, né? Vamos tentar definir ideologia e como é um tema muito tratado, né? Primeiro a gente pensar o que ideologia não é, para depois tentar ir para o que ideologia é. No segundo momento, a gente discutir a questão da ideologia e a sociedade capitalista. E por fim, né? Depois a gente conseguir ajustar isso tudo, a gente pensar na questão da reprodução. A reprodução quer dizer o quê? Quer dizer como que a ideologia auxilia a sociedade capitalista a se manter, enfim, a se... ou reproduzir nesse sentido de se reproduzir no tempo, né? Persistir no tempo sem passar por nenhum processo de transformação, etc. Então, esses são os nossos objetivos. Vamos começar aqui, então, pela apresentação muito rápida dos nossos dois autores de referência, né? Então, o Marx e o Altser. Primeiro aqui, o Marx, né? Marx viveu de 1818 a 1883, era um pensador alemão, né? Um filósofo alemão, fundador do materialismo histórico e dialético, junto com o Friedrich Engels, e é, sem dúvida alguma, um dos pensadores mais influentes do mundo. Dificilmente, assim, concordando ou discordando do Marx, e no geral, as pessoas, né? Não estudando nada do Marx, né? Mas falando pelos cotovelos sobre o Marx, dificilmente alguém não tem uma posição a tomar diante do... a ouvir o nome do Marx, né? E quem resolve estudar, ou não é como que isso dá algum trabalho, é evidente, mas quem resolve estudar um pouco disso, também não consegue ficar indiferente, né? Então, assim, é um grande pensador dos maiores e dos mais influentes do nosso tempo. Nosso segundo pensador aqui é o Louis Altser. Viveu de 1918 a 1990. Esse era um filósofo francês. O Altser foi responsável por uma renovação, vamos pensar assim, né? Ou a gente pode tratar como um retorno, como uma renovação, enfim, como a gente quiser, mas o Altser é responsável por levar, por trazer novos temas do Marxismo para os nossos dias, né? Então, tanto diante do dogmatismo próprio ali dos processos que envolveram o Marxismo da Terceira Internacional, vamos chamar assim de forma genérica, né? Mas também diante de algumas novidades que apareceram como sendo o Marxismo ali na frequência das críticas, ou que ficou conhecido como o Stalinismo, ali de meados da década de 50 para diante, né? A tentativa ou a mistura, né? Ou a miscelânea que se fez ali com o existencialismo e o Marxismo, enfim, o humanismo, como o Altser chamava o humanismo teórico, né? Sendo apresentado também em algumas versões supostamente ajornadas de Marxismo. Então, o que ele consegue fazer é uma crítica a essas correntes todas e ele consegue recolocar o Marxismo em outros termos, né? Enfim, e a partir de uma leitura sintomal do próprio Marx, enfim, como poucos pensadores marxistas conseguirem fazer o lance do Marx. Então, um filósofo também bastante importante aí dentro do Marxismo, né? Um filósofo fundamental e que, assim como o próprio Marx, dificilmente alguém fica indiferente diante do nome do Marx. Um pensador importantíssimo e nessa questão da ideologia em particular, ele tem a contribuição bastante interessante. Legenda Adriana Zanotto